Bom dia novamente a todos, bom dia a todos que nos acompanham, todos que estão no barracão. Começamos agora a final de League of Legends. Então começamos aqui a final do primeiro campeonato de League of Legends da escola Etec 179, Etec de Vargem Grande do Sul. Temos aqui o time composto por Cauê, Matheus Magno, Breno Matheus, Luísa Ferretti e Kaique Bernardo, respectivamente da sala. Terceira Ciências Exatas, Terceira Exatas, Terceira DM, Terceira Exatas e Terceira Exatas. Agora, no time à direita, o time vermelho, temos Carlos Roberto, Carlos Roberto Breves, do Terceira Informática. Luiz Felipe da Silva, Terceira Informática. Victor Luiz Dota, também Terceira Informática. Flávio Xavier de Paiva, do Terceira Informática. E Lívia, Lívia Risse, do Segundo Linguagens. Temos aqui, ambos os times. Em ambos os times, temos que um dos jogadores é de uma sala que não é a mais ativa, vamos dizer assim. Agora, o jogo está na fase de escolhas, escolhas e banimentos. Como que isso funciona aqui? Uma explicação rápida a todos, eu já dei uma explicação na live passada, vou dar uma explicação aqui também. Essa fase de escolhas, o League of Legends é um jogo em que seu objetivo é chegar ao Nexus inimigo. Aqui, o time da esquerda com o Nexus azul, o time da direita com o Nexus vermelho. O time da esquerda, o time Pay-Aime, o time da direita, o time B-Team. Como que funciona? Agora, os jogadores baniram personagens. Esses personagens não podem ser jogados na partida. Já esses outros aqui, são os que eles estão escolhendo. Agora começou a fase de escolha. Kaiça no time. Um Cauê pegou o Kaiça, sabendo que é um dos favoritos de Carlos Roberto. Eu sou o Gabriel Gasol de Rivera. Esse é um projeto orientado pelo professor Nivaldo de Andrade. Junto, eu e o Carlos Roberto, que está jogando. Criamos esse projeto aqui com o intuito de trazer os esportes digitais para as EPECs. Esse daqui é o nosso primeiro ensaio. E, se tudo der certo, se tornará algo recorrente na escola. Voltando aqui, o objetivo é chegar ao Nexus final. E nesse jogo existem três votos. Superior, meio e inferior. Top, mid e bot. O top é constituído de um jogador. Também de um jogador. E o bot, inferior, é constituído de dois jogadores. Dois jogadores, um deles que é o ADC. E outro que é o suporte. O suporte visa auxiliar o ADC durante a partida. Há uma quinta rota, que é a jungle, ou floresta. Essa floresta, ela serve como principal guia de recursos. Você possui muitos recursos. E o jogador que está nela tem que conseguir esses recursos lá ao máximo. Para gerar uma vantagem ao seu time e auxiliar as três votos. Agora, temos que... Os dois times já estão escolhendo. A maior parte dos jogadores já escolheu. No caso, metade do jogo já escolheu. Lux, no time direito. Lux e Jean. Personagens bem famosos no League of Legends. Os personagens combinam muito bem. Lux é um dos personagens mais famosos do jogo. À esquerda. Jax, escolhido para ir ou no mid ou no top. Veremos onde que ele irá se encaixar dessa forma. Time de Carlos. Jean, Lux, Jax. Time de Cauê e Luisa Ferretti. Kaisa, Chen, Yari. Kaisa, Chen, Yari. Agora, temos um pequeno trash talk no jogo. O motivo. Tiraram um dos personagens favoritos de Vitor Dota. Esse jogador do B-Team, ele adora o Warwick. Infelizmente, não vai poder jogar com ele. Temos Ione, um dos personagens favoritos de Luiz, ou talvez um favorito de Luiz sendo banido. Nico, um personagem muito utilizado por Flávio. Warwick, um personagem utilizado por Vitor. Kaisa, que foi roubada por Cauê. Temos uma composição muito interessante, para ser exato. Jean, Lux, Jax e Doutor Mundo. Veremos como isso se encaixará. Temos Ione. Temos Ione. Tivemos um pequeno problema técnico. O PC da Lívia Riz, que diz o língua agente, travou no momento. Esperaremos um pouco. O que acontecerá agora? Continuará a partida de onde... Todos irão escolher os personagens. Já baniram. Escolheram os mesmos personagens, para que não haja nenhuma desvantagem. E veremos como isso ocorrerá. O que acontecerá agora? O que acontecerá agora? Estou escolhendo os meus personagens para que haja justiça. E a lança será cravada em suas costas. Ah, então você prefere cachorro. Aqui, acho que o barracão já está conectado. Pessoal do barracão, bom dia de novo. Sou o Gabriel Gasol de Oliveira. Esse daqui é a final do campeonato de League of Legends. Primeira vez que está acontecendo na escola. Na escola e na instituição São Paulo Souza, de acordo com o que precisamos. Meu coração já estava partindo. Ele é constituído principalmente pelo terceiro Info, com exceção da Lívia, que é do segundo League of Legends. E o time Pain Game, constituído pelo Ciências Exatas e o Breno Matheus, do terceiro DM. Aqui. Voltando. O League of Legends é um jogo de estratégia em que o objetivo principal é o embaixo das duas equipes para chegar ao Nexus do opendente. O Nexus é esse cristal gigantesco nos dois mapas. E agora os jogadores estão escolhendo a sua preparação. Como que funciona? Existem as três rotas. As três rotas, um jogador na rota superior, chamada de mid, um jogador na main, chamada de top, e um jogador na inferior, chamada de bot. Como que funciona? Não, dois jogadores na de bot. Os jogadores irão se enfrentar entre essas três rotas e na floresta, chamada de jungle, com seus campeões. O Matheus escolheu o campeão. Shane, Breno, Ari, Kaique. Vi novamente. Cauê roubou a caixa de Carlos, que é um dos personagens favoritos dele. E Luisa Ferretti de Leona. Uma composição bem interessante, uma composição bem clássica. À direita, temos Jim, Galia, Jax, Lux e Fiddle Sticks, um dos jogadores aí incerto. Tem que esperar a partida começar para aparecer o nome. Como que acontece? Durante essas três rotas, existem três toys. Essas toys visam ajudar os jogadores a proteger o Nexus. Essa partida final é uma melhor de três. E agora estamos no intervalo do espectador. Esse intervalo é feito para que não haja injustiça durante o jogo. Fica com o que acontece. Como é um jogo de estratégia, como é um jogo que requer muito... Que requer com que não haja nenhuma desvantagem entre os jogadores. Porque saber a posição de um pode simplesmente acabar com toda a vantagem que uma equipe tem. Saber o que eles estão tramando é uma coisa extremamente perigosa. Existe esse intervalo de três minutos. Então, assim que acabar o intervalo, já estaremos girando a partida. Os jogadores já estão jogando, podendo zerar uma concentração absurda de Matheus Magno. Uma quietude, um silêncio. Na minha frente, o Luiz da Silva está encarando a tela com certa descrença. Não sabemos muito bem o que ele está pensando. Ele abriu um sorriso nisso. Temos uma malevolência no ar. Muito interessante. São os dois times favoritos, obviamente, do que a final. E o que acontece? Dos dois times, os jogadores jogam há muito tempo. Diferentemente do que aconteceu nas partidas anteriores, que tinham novatos. Pessoas que estão entrando no esporte agora. Então, agora temos uma partida muito mais focada. Temos um session talk. Temos alguma coisa acontecendo. Esperaremos, esperaremos. Temos risadas, temos gargalhadas. Temos uma certa pressão. Não sei dizer de qual time. O projeto, esse projeto de trazer o League of Legends para o Interclasses foi feito por mim, por Carlos Roberto. Eu sou o Gabriel Gasol, para quem me conhece. Junto com o professor orientador, o Nivaldo de Andrade. E a nossa ideia, embora eu não jogue muito bem no jogo, a nossa ideia é trazer ele para o Interclasses da escola, como que seja uma modalidade recorrente. Uma coisa diferente, que os esportes estão se tornando cada vez mais comuns. Então, nada mais justo do que trazer eles para a escola, fazer uma brincadeira, fazer todo mundo se divertir. Para bom que haja uma diversificação. Porque muitos esportes, esportes, vamos dizer, tradicionais, compostos de jogos físicos, em que todo mundo brinca, se diverte, e existe isso mesmo no UOL. Só que não a parte física. Jogadores sentados, que competem, cada um traça uma própria estratégia, combinando de maneira justa com o time. E é uma modalidade nova, uma modalidade interessante. Vamos ver como isso vai decorrendo. Vamos brincando, vamos nos divertindo. Que seja assim, essa partida é uma melhor de três. Vamos ver como sairá os dois times. Esperamos grandes coisas. Agora, a partida inicia para nós, telespectadores. Três minutos de vantagem já foram dados. Temos Carlos como Jim, Flávio como Zed, Flávio como Galion, Luiz como Jax, Lívia como Lux, e Victor Dota como Feroz Tix. No time vermelho. Isso no time vermelho. No time azul, que é o time de Luisa Ferretti. Luisa Ferretti como... Viego? Como Viego. Kaique como Vivo. Cauê como Kaiça. Breno como Ari. E Mateo Magno como... 30 segundos para a liberação das tropas. Mateo Magno como... Sabes que eu esqueci o nome. Vamos aqui. Time. Bitinho da Jergo esperando. Todo mundo quietinho. Time. Sentindo o nome infininho, andando bonitinho, esperando uma troca. Eles não sabem onde que eu não estou. Ainda não. Aprendeu? Será que eles perceberam os inimigos? Eles avançam. E eles avançam. E Fábio é pego. Uma armadilha de Breno. Viva tem a chance de auxiliar, mas não tem o que fazer. Fábio é destroçado por Breno. Breno Mateo, terceira DM. Uma kill para o time... Para o time Pay Game. Embora o gol disso. Não tem... Tem uma pequena diferença, graças a estilos de partida. O Victor e o Luiz já iniciando os trabalhos na Jungle. Luiz é o top lane, ele fica na rota inferior, o Victor fica na rota do Jungle, produz um recurso para o time. Agora aqui na rota inferior, Carlos com o seu Jhin, seu caçadinho já, avançando um pouco já, chegando um pouquinho da farm. Kauê e Lívia. Lívia não, Kauê... Kauê... Carlos e Lívia. Lívia é de Lux, Carlos e Jhin, Luiz e Kauê. Kauê de Kaisa, Luiz e de Diego. Uma trocação interessante. Carlos avança, Carlos dá um certo dano ali. Lívia erra uma skill da Lux, da Lux, que é fundamental. Temos que... Wave. O que aconteceu aqui? Eles adiantaram o Wave, provendo certos recursos, pegando uma vantagem do time. Um combate interessante. Agora no meio, Galho e... Galho... Tá precisando guardar por Flávio e Breno se sentando. Breno quietinho, Breno com uma vantagem na vida, Flávio tomando um... adversário no top. Luiz e Matheu Magno. Luiz e Matheu Magno. Uh, Luiz acertou um skill. Muito interessante. Matheu tem um problema. Matheu pegando o loot. Matheu pegando o farm. Ah, o segundo Wave de Minas chega. Luiz adiantando. Temos dois jogadores extremamente experientes, testando, brincando. Daqui a pouco veremos o resultado. Matheu espera o avanço do seu oponente. Luiz mostra que quer ficar ali quietinho na dele. Um controle de Wave muito interessante. Um kite muito interessante. Kite é o ato de não parar, não... Não ficar parado enquanto joga. Luiz usa o skill. Breno se antecipa. Breno e Matheus se antecipa. Uma trocação entre os dois. Um... Pausa na partida. Por que aconteceu isso? Um minuto. Vamos verificar. Vamos voltar aqui os minutos que saem do jogo. Caíque fazendo... Caíque fazendo... Fazendo jungle. Pausa não nos afetou. Estamos normais. Enfabredindo... Apenas... Primeiro... Trazando... Mas, nao... ... Apenas... Carlos pausou o jogo, ele que é meio que o administrador da partida, por causa de uma desconfiguração, um problema técnico, agora já retornamos. Pequeno problema de conexão. Por causa dos 3 minutos de atraso tem esses pequenos problemas, onde os jogadores acabaram de voltar. Atalha de Flávio e Breno, Flávio com desvantagem de vida. Luiz e Matheus novamente se testando, Matheus com muita vantagem de dinheiro e nível. Temos aqui Luiz com 14 de parme, Matheus com seus 19. Carlos e Lívia avançando, testando Cauê e Luiz. Os dois recuando um pouco, vendo que a batalha é meio que está perdida no momento. Eles esperam o embate. Vamos acompanhar um pouquinho a Luiz? Vamos acompanhar a Luiz. O clã do Flávio e o 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 Flávio. Hum, será que o Flávio quer avançar para cima do Breno? Hum, o Breno fez uma jogada muito interessante, acertando seu inimigo. Flávio tenta testar os movimentos do adversário. Temos um... Aconteceu alguma coisa, muito interessante, veremos daqui a pouco. Retorno de Cauê e Luiz Aferrete para a base. Carlos e Flávio continuam. Luiz mantendo o top limpo, pegando os minions, fazendo o serviço básico. Parece que há intenção clara do Bitima avançar para pegar o dragão. Será? 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 O Breno voltando para o meio, o Flávio está na base. Luiz enfrentando dois no mesmo tempo. Kaique e Matheu. Kaique devia Matheu de... Shen? Esqueci o nome do Neto, né? Shen? Matheu pegando o farm, Luiz não consegue segurar muito. Agora, no bot lane, na parte superior. Luiz e Cauê pegando completamente todos os recursos, todo o farm, todo o dinheiro. Flávio e Lívia, Carlos e Lívia retornam. Peter deixou ali preparadinho do lado do dragão, só esperando o momento perfeito. O dragão representa uma grande vantagem para o time. O jogador que pega o dragão geralmente abre uma grande vantagem para seus inimigos. Ano no bot temos o retorno de Carlos e Lívia. Breno vai se adiantando contra o seu oponente. Temos uma luta bem acirrada entre os dois. Breno. Breno, pelo visto, com um pouco mais de dinheiro do que Flávio. Flávio ainda, assim, tem um galhão, um personagem que demora um pouco para você pegar o jeito. Demora um pouco para você chegar ao nível, mas é tranquilo. Hum, vejo uma série de maldade na bot. Luiz e Matheus se mantendo. Mas aqui na bot temos o interessante, porque temos os periódicos de Vífer se aproximando. Com a Lux de Lívia e o caçadinho de Carlos. Cauê ali, fazendo uma mala violência, sabendo que pegou o personagem favorito do amigo. Eles jogam juntos, eles sabem que cada um joga, porém estão em times separados. Hum, pegando o dragão. Pegando o dragão. A Pain Game abre certa vantagem contra os seus inimigos, contra os seus adversários. Parece uma intenção grande do B-Team de atacar a Pain Game. Enquanto eles pegam o dragão, roubaram o dragão. Ok, é uma aproximação de Vitor. Vitor, Luiz, a puxa, ataca Carlos. Estou se adiantando. O B-Team recua. Flávio chega, não sou a ult. Flávio ultam. Um B-Team se bate. Temos aqui, ok, uma luta acirrada. Pain Game se recupera. E o B-Team é completamente amassado durante essa trocação. Temos aqui, 4 mortes do B-Team. Uma única morte da Pain Game. Ok, foi uma troca rápida, foi uma troca intensa. Caíca proveu. Vamos eternar um pouquinho a luta. Quando o quadro ultam, temos uma situação que o B-Team fica com muita vantagem, porém, uma ulti de skill levou a derrota. Podemos observar aqui. A troca, Leona avança. No meio dessa ulti, nesse exato momento, Caíca utiliza muito bem seus skills. Pega a Plata, pega o Vitor. Ok. Foi uma jogada de mestre. Vamos avançar um pouquinho. Alcançar o último jogo. Ok. Agora, a equipe de Team volta para a partida, depois de ser sérias perdas. Luiz, com seu Jets no topo, mantendo sempre o parme, conseguindo tirar um avanço de lane. Mateu, chega para a torre de Conchem. Fez uma jogada rápida para comprar um parme. Vamos ver se... Vamos ver essa trocação. Acho que os dois até agora não tiveram nenhum confronto. B-Team. Está com uma pequena desvantagem enquanto a Pain Game. B-Team com 2.900 de ouro a menos. Porém, 4 kills de diferença. Flávio avançando com o mid. Breno recua. Vira o Sticks de Vitor, como sempre, no farm. Vamos acompanhar. Luiz tem uma vantagem sobre o Mateu. Mas os dois jogam bem seguros. Luiz fazendo um kite impressionante. O kite, como eu disse, ou o Luiz avança, pega Breno, decidiu recuar. Shen é um... Shen é um campeão. Extremamente complicado de ser enfrentado. A Teu, como sempre, parece que está mostrando uma grande desenvoltura. No uso do personagem. Eu vou assim, baixo. Bot lane sozinho. Será que Lívia e Carlos Campana, né, geralmente? Hum, ajudando Flávio no meio. Breno é pego totalmente desprezinhado. Tem que recuar. Hum, a ult da Lux. Minha Lux de Lívia quase pega Breno. Senhores. Ok, essa partida está se mostrando muito interessante. Uma partida de final. Embora desvantagem, o Bitinho segue para acompanhar. Ok, temos o Bitinho despertando para fazer Aralto. Vitor ali, está pensando. Já canalizava. Até não para baixo, vai pegar. Para estudar seu ouro. Luiz e Matheus se enfrentam. Luiz tem receio de avançar para o Matheus. Matheus também não se mostra muito... muito afim de atacar o inimigo tão rapidamente. Mostra que os dois jogadores sabem se medir. Os dois jogadores têm consciência de jogo. O Luiz ataca. Pega Matheus. Será que é uma vitória? Será que é uma vitória de Jack? Não. No momento não. Agora aqui uma trocação intensa na jungle. Os dois jungle se encarando. Fido, o Stiggs e o Victor Dota. E a vida de Kaique. Kaique recua. Voltando para o bote. Cauê e Luiz Aperrete. Encontram o Carlos e Lívia. Os dois brigam rapidamente, mas não há muita troca. Temos um outro de Wave. Os dois se adiantam, não se esperam. Jogaram muito inteligente. Eu penso o Gales e o Flávio. Hum, o Breno acerta. Mas infelizmente não consegue levar aquilo ainda. O Flávio sofreu um pouco de dano. Mas o personagem dele possui muito mais viva que o de Breno. Podemos ver que o Flávio possui 1.700. Enquanto que o de Breno possui 1.400. Sim, embora não pareça uma desvantagem muito grande. Temos aqui novamente o Matheus e o Luiz se testando. Ninguém avança. Não faz nada. Luiz pula. Ataca o Matheus. Hum, será que agora temos uma vitória? Não. Não tivemos nada, nada, nada. Mas está bem interessante. Está legal. Vocês têm uma partida gostosa. O Gale de Flávio se adianta. O Breno também consegue controlar a Wave. Então temos os dois esperando os Minions chegarem. Os Minions esses que saem ao mesmo tempo de ambas as bases. Porém, o controle de Waves. Wave é uma maneira de falar onda. Wave é onda em inglês. Wave seria essa pequena horda de Minions que ajudam os jogadores. Ajuda ou não atrapalha. No caso do Breno. Que fez um controle de Waves sensacional. Esperou o inimigo chegar e atacou. No top temos uma batalha intensa. Hum, Luiz um pouco mal de vida. Ok, Matheus e Kaique. Vamos retornar para ver a jogada. O que acontece? Eles avançaram ao mesmo tempo. Luiz já estava brigando com Matheus. Victor se adianta para ajudar o amigo. Foi uma troca rápida, mas foi uma troca intensa. Qualquer erro dos dois lados podia ter levado a uma morte. Flávio esperando. Irá fazer Arauto junto de Victor? Não. Flávio chega para ajudar seus amigos na guia superior, no top. Vamos retornar uma base. Acaba sendo um desperdício de luz para o Flávio. Flávio é esse com skin. Galho, uma galinha. Vamos ver uma galinha excepcional, uma galinha muito diferente. Uma skin divertida para o jogo. E o League of Legends acaba fazendo essa brincadeira com os personagens. Essa brincadeira de, ah, temos uma galinha. Temos um robô. Ah, então ele vira um robô cozinheiro. Temos um anjo. Ele vira uma galinha. Ok. Uma pequena troca entre os dois times. Ninguém avança muito. Todo mundo sabe se é o lugar. Kaique esperando. Kaique, a turnar dele. Esperando o time inimigo para atacar. Kaique, esse que é um diálogo muito tenente, muito inteligente. A barricada caiu em breve. Ah, barricada caiu em breve. O que isso significa? Nas duas torres possuem uma vida a mais. Enquanto as outras torres possuem só uma barra de vida. A barricada é essa barra de vida a mais. A primeira torre que cada rota possui. Ok. Ninguém se adiantou. Luiz e Matheus passando. Luiz tem um nível mais que o seu. Carlos e Vitor adiantando. Vitor trazendo o sapo junto com ele. Kaique pegando o dragão. Carlos sozinho. Sozinho gratos por ele. E isso aqui os dois esperam. Não jogam muito rápido. Matheus está sendo destroçado. Vitor se adianta. Temos uma rápida troca. Ok. Cauê. Cauê pega, mata Carlos. Mata Carlos. Mata Lívia. Carlos retorna. Flávio. Estou chegando no combate, mas a gente está juntado para ele. Double kill de Cauê. Foi uma troca rápida e uma troca intensa. Luiz desce para o meio, mas não está conseguindo fazer. Ok. Cauê avança. Flávio intercepta Cauê. Bate em Cauê. Temos Luiz apanhando fortemente. Será que Flávio vai prosseguir com o ataque? Não. Nem Flávio nem Carlos estão em condições. Uma troca intensa. Uma troca rápida entre os times. Cada um se testando. Cada um provando. Mostrando o que veio. Por isso, Breno no meio. Pegando o loot. Flávio deixou o meio. Então o meio está desprotegido. Acho que essa torre só vai dar. Provável dessa torre cair nas mãos de Breno. Cauê e Luísa também voltam para a base. Lívia sozinha esperando por Carlos. Lívia sozinha esperando por Carlos. Lívia sozinha de volta. Mas a troca não gera nada. Flávio levantou para a meia. O Breno pegando. O Breno pegando o farm. Temos o alvoroço dos jogadores. Veremos o que vai funcionar. Carlos. Carlos, Lívia, Cauê e Luísa em um pé de igualdade. Não há muita diferença entre os dois lados. Os dois mostrando que são jogadores extremamente experientes. São jogadores que precisaram para que vieram. Fábio e Breno. A mesma coisa. Breno jogando muito com o Suárez. Não deixando o Flávio encontrar nele. Galo é um personagem muito trigoso. Ok. Ao meio. Kaique pegando a hora alto. Será que Victor vai tentar roubar a hora? O colega? Cairo se adianta. Ataca o arauto próximo. Vamos ver com a madrana. Breno intercepta. Victor. Victor sobe na mão de Breno. Flávio chega para auxiliar, mas não dá tempo. Flávio não sabe. Pelo menos não percebe que o... Talvez está pegando o arauto. Flávio seria um momento ideal para ele chegar no coach. Mas a segunda jogada dele não permite que eles virem essa vantagem. Tem isso no bot lane. O pé de igualdade de reino. Breno. Breno está de ano para cima de 4. Está vendo? Com vontade de acabar de pegar o arauto. Flávio. Não joga para cima de Breno. Flávio não tem medo. Kaique chega para ajudar Flávio. Flávio recua. Flávio não é um jogador bobo. Kaique sendo atacado. Temos o alvoroço extremo dos jogadores. Mateu retorna. Luizão retorna quieto. Victor não sabe o perigo da moita. Lá noito esconde muitos perigos dele. Victor é azul que joga o arauto no meio. O arauto, depois de saber a vantagem, pode avançar contra uma das torres. Ele é jogado em uma das fotos do jogo. Victor é pegando um combo imprescindível de Breno para o Cauê. Cauê em um killing spirit fantástico. O arauto ataca uma segunda torre. Os jogadores do Bichinho não têm muita reação. Victor está morto. Luizão está morto. Não deve de uma forma. Só uma trocação rápida com o Matheus. Será que vai levar aí? Matheus na grande vantagem. Luiz sabe. Recua. Temos uma desvantagem para o Bichinho. Caique se aproxima por trás. Será que... Um... Um fast talk no chat. Coisa básica. Carlos e Luiz muito próximos de Caique. Carlos pega a Caique. Vive ataca a Caique com a Lux. Gerando primeiro. E não estica. Nossa. Todos amassam o Caique que não teve chance de se defender. Enquanto isso, na bot lane, Cauê e Luiz Ferretti avançam. Luiz Ferretti está de Leona. Porque eu falei meu. Não sei. Desculpa pelo erro. Acho que por causa da gente já confundindo com essa ideia. Está de Leona. Ok. E o Meio está com muita pressão do Bichinho. Agora já precisa sair. Mas Luiz luta só junto com a Matheus. Matheus toma um tiro da Cacilindica. Vemos que o combate do bot está muito mais acerrado. Quer dizer, o combate tem alguns lados que estão acerrados. A diferença é que o bot... O bot de Carlos faz uma tese desvantagem. Ok. E o Bichinho pegou o Dragão. O Dragão é esse que possui e que dá uma vantagem de ouro para o Bichinho. A vantagem do Bichinho é alta, mas ainda há uma chance de... Volta. Uma troca no meio. Caique mata o outro Jungle. A Lux Deliver tenta manter o certo ataque. Abre o avanço. Tem a gente que tem que ser feliz. Cacilindica tenta controlar. O K.O.E faz uma jogada empurecida. Faz uma jogada maluca. Uma jogada completamente avassaladora para o Bichinho. Podemos ver aqui. O Gari... Quando o Gari pulou no meio... Podemos ver. Os jogadores esperaram. Atacaram. A troca tinha começado muito antes. Mas Caique rapidamente levou o Fiddle Sticks. E é agora que o Luisa faz uma jogada muito bela. Luisa avança. Começa a troca com os outros. Luisa flecha. O Flávio tenta acompanhar, mas infelizmente... A Pain Game o leva à brincadeira. O jogo deu vantagem de ouro para o Bichinho. No caso, ao destruir a torre, eles ganham ouro a mais. Porque a desvantagem dos Bichinho não tem grande. É uma maneira do jogo de equilibrar isso. O Pain Game possui o Dragão das Nuvens. E o Dragão Infernal. Cada um conseguindo desvantagem para o jogo. Lívia, entra uma pequena troca com o Breno. Mas o Breno não leva à torre. Sem brincadeira. Ok. Temos agora... Os dois times esperando. Os dois times com calma. Luís, consegue manter certa dignidade no top? Seu time com alta desvantagem. O Bichinho possui o Dragão da Montanha. Eu não tinha percebido o Iphone. Para causar a trocação do mapa. Vamos acompanhar o Luís. Luís esperando. Matheus pega o farm. Matheus não é bobo. Matheus avança para cima. O Luís utiliza a habilidade de Jax. O ataque é uma trocação rápida. Luís aparece junto à Lane. Luís é cool. A torre castiga, Matheus. A torre é essa. É um... Ok. Carlos chega... Carlos chega por baixo. Junto com Lívia e Vitor. Ok. Cauê sofre dano. Cauê está começando a perder vida. Matheus se mantém. Matheus muito forte. Em decorrer do jogo. Matheus ele... Ok. Temos Flávio sendo amassado com seu galho. Kaique é morto pela torre. Essa troca intensa mostra que a PNN não está para brincadeira. Mas mesmo assim, o Bichinho ainda tenta acompanhar o jogo. Foi uma troca. Foi uma troca interessante. Ele mostrou muita qualidade técnica dos dois lados. Porém, a PNN passa pela vantagem, embora com seus danos. Agora avançam para outra torre do top. Tinha uma torre com rapidez. Breno com o Suárez totalmente fashion. Está mostrando uma qualidade de jogo impecável. Carlos pune o outro time com a ult de VIN. De cá, seguim. Todos avançam em uma... Desseção. O Luiz não vê Matheus esperando por ele. Luiz ataca Matheus, mas Matheus usa habilidade em bloqueio todos os ataques. De novo, uma troca no campeão. Vitor está em desvantagem na jungle contra Kaique. Vamos lá conversar com o seu jogo. Kaique, simplesmente tem problemas técnicos. Não entendi se ele está fazendo um first talk com... Kaique se reconecta, ok? Não houve problema técnico. Houve um pequeno problema, já foi corrigido. Mas Vitor, Vitor este, possui uma desvantagem de ouro. Eu fiz os títulos dele com cento de estopas derrotadas. É, desvantagem é imperticar aí. Porém, podemos ver que Kaique está 5-2 e Vitor 0-6. Luiz tenta pegar o barão sozinho, mas é amassado por Cauê. E Luiz aqui chegam rapidamente para pegar o barão. Agora, o Lux de Lívia se adianta. Todos esperam. O Flávio com o seu galho. Praticamente time por time. Ok? Será que vamos avançar em cima do barão? A torre consegue ver. Ele sai. Em dois lados, o Flávio está acontecendo. E um rápido avanço. Rápido avanço. O Flávio é amassado. Cauê mata o Cetinho. Tem uma rapidez. O Caçadinho de Carlos é o último a ser morto e é completamente destruído pela Kaiça de Cauê. Ok? Temos aqui a Pain Game voltando para pegar o barão. Ambos os times na totalidade de técnica impecável. Jogo muito bonito de ser assistido. Porém, com tudo, todavia, a vantagem do Pain Game é clara. Como eu disse antes, todos são jogadores diferentes. Todos jogam há muito tempo. Porém, com tudo, todavia, atualmente há a vantagem da Pain Game. Pain Game, primeiro, esse jogo na frente. Agora 23,3. Somente 3 mortes para o Bichin. 23 para a Pain Game. 45 totos de ouro para a Pain Game. 51 para o Bichin. Ok, temos um pequeno spoiler. Temos agora que já o resultado da partida não tem que pegar a final. Ok. Nossa, Breno fazendo uma jogada imprescindível de Ari. O Carlos é amassado pela Ari de Breno. Luiz tenta para chegar a ajudar junto de Vitor, mas... Ari já conseguiu fugir. Luiz vê cair, que recua, sabe do perigo do oponente. Luiz, a Ferretti e Cauê chegam para ajudar na lane. Cauê sabe que vai ficar extremamente forte. Não tem motivo. O Flávio não tenta fazer uma troca. O Flávio recua. Aqui os dois times. Temos aqui... Na partida da acabada. Uma... Uma rápida derrota da torre. Inibidor sendo devastado. O Bichin fica para trás com medo dos inimigos. Podemos virar Pain Game avançando. Não... Quem que é essa? O Matheus não tem medo do Torre. O Matheus não tem medo de nada. O Bichin tenta manter uma troca distante. Sabe, fica com os inimigos. Inimigos muito concentrados. Luiz está morto atualmente. Foi levado há pouco tempo. A torre sofre castigos excepcionais. O Bichin ainda tenta manter certo controle, mas muito complicado. A desvantagem é clara. 50 mil de ouro conta 33. Vai para baixo. O Shane Matheus não vê o adversário. Agora todos recomparam a base com novos recursos, comprando item, com guida cheia. Fazendo uma pequena brincadeira entre eles. E acompanhando-nos na final. Calma. Kaique, como sempre fazendo sua jungle bonitinho. O time avançando rapidamente. Rapidamente comendo a jungle. Ok, 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 ok. Problemas com o Minions. O Bichin não se mostra muito... Desse insatisfeitos da brincadeira. O Carlos é um dos jogadores com maior classificação, maior elo atualmente da partida. Está com dificuldades. Cauê e Luiz Oferretti avançando por baixo, esperando. Chegam no meio, junto com o Minion Grande. Esse Minion é adquirido depois da derrota do Inibidor. Da derrota da destruição do Inibidor. O time é um peso no meio. Luiz só tem um castigo de Breno. Só tem um castigo de Cauê. Luiz é destruído por Cauê. Eles vão com sede de sangue atrás da cima da torre. Para assim chegar ao Nexus. Faz o tempo ainda manter sete combate ao Deluxe. Porém, a torre é destroçada. O Inibidor completamente devastado. O Bichin é esmagado. O Inibidor só tem um castigo. A ult de Carlos não é capaz de ajudar. E a vitória da primeira das três partidas. Da Pay Game. Uma palma a todos. Todos que estão no barracão. Muito obrigado por acompanhar essa primeira partida. Eu vou chamar aqui o capitão dos dois times. Luiz e Carlos. Luiz e Carlos. Vem aqui rapidinho vocês dois. Carlos. Carlos, o que você tem a falar sobre essa primeira partida? Achei que eu perdi o microfone. Luiz, você tem algum comentário? Bani e Lulu de novo. Interessante. Muito obrigado a todos. Daqui a pouco começamos a segunda partida. Temos uma partida que foi de grande qualidade. Vamos aqui ver os resultados finais? Aqui. A equipe derrotada foi a equipe de Carlos. Temos que uma grande vantagem de eliminações da Pay Game. Cauê só eliminou 12 dos jogadores. Não teve uma única morte durante a partida. Luiz, que era seu suporte 20 assistências e uma única morte. Foi durante aquela troca no... A segunda partida já chega para alegrar a todos. Bitin tem uma derrota. Bitin não quis dar nenhum comentário aqui. Agora, creio, se a vitória seguinte for da Pay Game, temos que o Bitin eliminar e a Pay Game segue como vencedora. Vamos buscar a tela, vamos esperar um pouco. Mostra esse placar. Estou mostrando, Diego. É o Diego Helvas? Diego Monodir. Quem é você? E o Simis está fazendo esse formando. Não. Amém. Agora aqui Seguimos para a segunda partida Do primeiro campeonato de League of Legends Detec 179, segunda partida final A partida está começando Está entrando na fase de banimento Quem sabe, League of Legends é um jogo estratégico O objetivo final é alcançar o Nexus do inimigo Existem três rotas Superior, meio e inferior Respectivamente TopMid e Bot O Top com um jogador O Mix com outro Outro jogador e o Bot com dois jogadores A top de Bot Atualmente na partida anterior Foi Carlos e Lívia E Cauê e Luísa Ferretti Eles têm medo de mim E com a Acho que eu não acredito É o Apen Game Baniram Ok Temos agora a composição do time Se formou no modo de início Escolheram arrancar a área de Breno Depois que Breno teve um grande desempenho com ela E escolheram também arrancar a vida de Kaique Kaique é esse que fez uma grande partida De Jungle Jungle é a rota da floresta Que visa captar recurso e auxiliar Todas as outras três rotas do time Carlos Se vir Um boneco que eu Nunca vi ele jogando com Vamos ver Para o time da esquerda B-time Composto por Carlos Alberto Breves Dias Lipe da Silva Victor Luiz Gota Flávio Xavier de Paiva E Lívia Risse Herculano O time da direita O time em vermelho É o time Do De Chamado Tem Aime Composto por Matheus Magno Kaique Bernardo Breno Breno Matheus Luísa Ferretti E Cauê Garcia Estão escolhendo os bonecos Os personagens Foi escolhido o Sejuani Interessante Matheus escolhendo o seu personagem Matheus Matheus se mostra um pouco Um pouco perplexo Por essa folha Eu acho que houve um clique errado Matheus completamente Descensionado Houve um clique errado Renestaremos a partida Acho que eles não acreditam Pix O que está acontecendo agora É que Matheus Houve um redress Votaram o jogo Por causa do que Matheus ter errado Porém Contudo Todavia Ninguém deu muita bola Vai voltar De onde estava Não é motivo De voltar um jogo O clique do jogador Ok Você tem a humanidade De novo a escolha de personagens A fase de banimentos Esperemos Ali Manida Pois Breno Representou um grande perigo Para o Para o Bitinho Na partida passada Mico de fase Fora da partida Pix Não Ok Vi de Caique Caique Foi banida Porque Caique Fiz uma grande partida Na jungle A Caixa Banida A Caixa É um dos personagens Favoritos De Cauê De Carlos Agora Temos Vitor Vitor Dota Escolhendo Se vir Próximo Escolha É de Caique Caique Se mostra Concentrado Tá com o olho Puxado Sejuani Luiz Escolhe Leona Luiz Luiz Escolhe Lux Luiz Vai De Luiz Ok Caique Banindo Os personagens Luiz Por que A escolha De Lux Estou falando Com o jogador Aqui no momento Eu parei de entender Ah Ele está Guardando Um personagem Para o Próximo Jovem É Ideia Interessante Shen É Banido Ficaram Com medo Do Shen De Mateo Na última Partida Luiz E Mateo No top Representaram Um combate Muito interessante Atualmente Banido Temos Cain Cain Viego Caissa Warwick E Nico Nico Porque é um dos personagens Que o Flávio joga Flávio Xavier Está Esse Tem que ser o próximo A escolher Warwick É um dos personagens Que o Vitor joga Muito perigoso Caissa É um dos favoritos Do Carlos E do Cauê Cain É um dos personagens Principais De Luiz Felipe E Viego Não compreendo No momento Escolheu a Renekton Banido Zoe Zoe Foi Interessante Banido Em Zoe Personagem Que devia ter Entrado na partida Ao invés disso Foi a Ari Shane De Mateu Banido Ficaram com medo Fávio Escolhendo Sete Sete Esse que é um Personagem Interessante Personagem Famoso Já Personagem Muito antiga A Vi De Kaique E a Lulu De Luiz A Ari De Breno E Ok A partida Está Prestes A ser Começada Ok Carlos Escolhe É Que carinho É Personagem Perigoso Luiz Agora Luiz Escolhendo Ok Interessante Então Sindra Agora Temos Recarim Na mão De Vitor Sete Na mão De Luiz Lux Na mão De Flávio Yumi Para Lívia E Sivir Para Carlos Quero entender Onde que essa Lux Será encaixada Na composição Vai ser legal Eu acho que Está tendo um trash Talk Nesse exato momento Entre os dois times Vamos ver o que vai acontecer E respectivamente Sejuani Sindra Draven Renek E Leona Compondo A Pain Game Agora Estão escolhendo Preparação Preparação É um kit Que os personagens Podem escolher Livremente Esse kit Varia De como Que o jogador Atua Seu estilo De jogo Hora Dez Nove Oito E a partir Desse momento Que acabará A contagem Começará os Três minutos De acréscimo Do espectador No caso Nós Não funciona É por ser um jogo De estratégia Nenhum dos times Pode saber O que está acontecendo Na outra tela E o espectador Proporciona Essa visão De jogo A todos Então Para evitar isso O espectador Possui três minutos De atraso Onde ele não consegue Proporcionar Nenhuma vantagem A nenhum dos times Fazendo assim Um baixo justo Entre ambos E também seria complicado Eu narrando Na frente de todos Enquanto Eles sabem O que eu estou falando Já temos os jogadores Se concentrando Olhando para o Para a tela Do computador Vidrados Quem não sabe Essa partida Que está ocorrendo No Lab 2 Piso superior Da Etec 179 Que temos A primeira fileira De computadores Composta pela Pen Game Ao lado deles Uma fileira vazia E a terceira fileira Composta pelo Beatin Jogadores quietos Todos estão Na própria calda Do Discord Cada um Trouxe seu próprio Equipamento Teclado Mouse E headset Para assim Conseguirem Tanto se comunicar Durante o jogo Como ter uma Experiência divertida Temos teclados Mecânicos Teclados De várias cores Está aparecendo Mais uma Uma rave Do que um Jogo de campeonato Mas tudo bem Está sendo divertido Está sendo legal Todos se divertindo Agora Agora temos Em um minuto E meio A segunda Partida Da melhor Express Da final De Liga Of Legends Do primeiro campeonato Do Centro Paula Souza De Liga Of Legends Presente Aqui na Etec 179 Quem fala É o Gabriel Gazola E como acontece A primeira vitória Foi do time Tengame Feito por Mateu Magno Kaique Bernardo Breno Mateu Caio E. Garcia E Luísa Ferretti A vitória Foi deles E agora Caso eles ganhem O B-Team Está desclassificado E eles são os campeões Do primeiro campeonato De Liga Of Legends No outro time Temos o B-Team Composto por Luiz Felipe da Silva O Victor Luiz Dota Sobcha Verde Paiva Carlos Alberto Bervis Jr. E Lívia Rir Circulano As salas do B-Team Compostas principalmente Pelo terceiro Informática Cada um com a sua Camisa armarela Inclusive eu sou Suspeito de Falar Também estou de Amarelo Faço parte da Sala Terceira Informática Mas no momento Sou totalmente neutro E só vejo Caos acontecer 20 segundos E damos início A partida Ok Intervalo do espectador Terminado Jogo iniciando Segunda partida Na melhor de três Da final Do primeiro campeonato De Liga Of The Stars Do São Paulo A partida Kaique Como Sejuani Breno Como Sindra Isso da Pangame Breno Como Sindra Kaique Como Sejuani Mateu Mateu Como Renekton Quem quer servir Luiza Como Leona Novamente Kauê Como Sejuani E Breno Como Como Sindra Bem-vindo Estão lançando Por baixo Ficando quietos Carlos De Sevir É a É o ADC Ele ficará na rota Inferior Junto de Niveriz Com o Suyumi E o Mense Que é um personagem Que ele Meio que se funde Ao outro Ele dá assistência E é muito divertido E engraçado De ser jogado Fecanin Luiz Fecanin Esperando Na rota Inferior Flávio De Lux E Luiz E Vitor Dota De 7 Tropas Liberadas Agora o jogo Realmente começa Tem game Esperando No meio Indo para o bot Bot é a rota Inferior do mapa Essa daqui E aqui O meio O meio Será jogado Por Flávio O top Será jogado Por Luiz O bot A rota Inferior Será jogada Por Flávio E Lívia Enquanto no turquino O top Normalmente será jogado Por Matheus O jungle Por Kaique Cadê o jungle? O jungle É Luiz Tive uma pequena confusão Luiz De Recarim Flávio Flávio De Lux Breno De Simbra Pequena troca Breno Já começa A machucar Flávio Flávio Nível 2 Tem um Farm a mais No bot Pequeno confronto Os dois Os dois times Esperam Para se enfrentar No top Victor e Matheus Já estão saindo A briga Uma disputa Cerrada Ambos nível Baixo Ambos não possuem Muitos recursos Porém Matheus Possui o controle Da Waze Possui o farm Momento Disputa Cerrada Os dois times Com um número Similar De ouro Os dois times Começando a entrar No jogo Matheus Avança Para cima Mas Victor Pode Victor Não entra De combate No momento Victor É 17 Bem versátil Muito Antigo No jogo Flávio Flávio E Breno Competindo Pelo Farm Flávio Controla A Wave Ele faz Com que Os Inimigos Fiquem próximos Da torre Dele Causando Uma vantagem Para ele Enquanto Tem uma rota Inferior No bot A Sivirja Carlos Começa a pegar O farm Começa a atacar Começa a avançar Interessante Já dando Um dano Nos Inimigos Cauê E Luísa Esperam Lívia Consua Yumi A Yumi Ela possui A função De suporte Ela fica Junto Com O Aliado Consegue Curar E fazer Um ataque Como se fosse Uma seta Que ela Ganha Com o mouse Outra briga De Vitor E Mateu Mateu Começa a ser Esmagado Mas seria Amanhã Se uma volta Vitor Erra Sua habilidade Mateu Com menos Vida Tem que sair Vitor Pega O farm Pega O ouro Controla A wave Mateu Retorna Para a base Porque Infelizmente Sem perna Ganhando Todos Do botlane Todo mundo Fazendo Uma Hábitat Troca Farm Sendo Controlada Por ambos Os lados Leona De Luísa Tentam Lançar Para cima De Carlos Eu acho Que seria Muito Mais um Erro Porque Ficaria Muito Próximo Do torno Dele Lívia Erra Só seta De Yumi Luís Se torna Como Recarem Para a base Se vir Um personagem Extremamente Útil Para pegar O Farmer Como Ele Ataca Diversos E os Minions Que estão Pegando Os bonecos Tem muita Pocadida Então É útil Mateu Deixando A wave Perto De si Nenhuma Morte Até agora Temos Um equilíbrio Muito Grande Na partida Lívia Acaba Por errar A Skill De Yumi Farmer Perto Demais Da torre Do Bitinho Acho Que Cauê E Luís Poderiam Se prevenir Um pouco Poderiam Talvez Controlar E jogar E deixar Essa onda Para eles Pegar a próxima Mas ainda assim É um equilíbrio Muito grande Entre os dois Um disco No meio A onda Está totalmente Para o lado De Brenna Flávio Flávio e Brenna Mais ou menos No mesmo pé Os dois Possuem Ouro Parecido Flávio 28 Brenna Com 34 E Muitos próximos Derrotados Derrotados A quantidade De tropas Que você derrota Aumenta A sonidade De ouro Como o Flávio Acabou de fazer E Karim De Luís Se preparando Ganhando Nível Ganhando Dinheiro Carlos E Luísa Disputam O Bote Com Caoe Carlos e Lívia Disputam Bote Com Caoe Luísa Essa é a segunda partida Que o Flávio O Flávio Deu até com 179 Foi uma partida Extremamente Empatada Uma partida De dois times Que jogam juntos Se conhecem Mas infelizmente O torneio Não deixou Ao mesmo lado Vitor Mateu De vida cheia Vitor Espera um certo avanço Vitor sabe Que é melhor remedial O oponente É O oponente É rápido O oponente É Inteligente Vitor recua Talvez fosse Inteligente De recuar Na base Enquanto isso Luís É morto Por Kaique E Breno Tendo o first blood Da partida Flávio ali Sabe onde seus inimigos Estão Sabe Não sabe Não sabe Flávio Enraiza Breno Mas ele não Aproveita a oportunidade Para atacar O seu adversário Poderia ter sido Um mini change Para Flávio Poderia já Ter uma Abda-troca Com o Breno Despertar Uma desvantagem No adversário Porém o mesmo Não consegue aproveitar O seu Será que Luís E Pauê Esperam para fazer O dragão E o Pauê Começa a atacar O dragão elétrico O dragão Hacteck Derrotar o dragão Concede ao time Que derrotou Uma vantagem Que seria Por exemplo Uma tributa a mais Mais dano Mais vida Alguma coisa Que pode influenciar No jogo Também temos Dois espectadores Neste partido Creio que a TV Do barco Está ligada Agora está transmitindo O jogo Muito obrigado Por acompanhar Todos os da Etec Um abraço Um beijo Hum Pauê Sozinho Sem a Sem Luísa Para te ajudar Carlos Aproveita Castigo E inimigo Por ser solitário Luísa E Caixa Avanção Luísa Acerta Esquil de 1 Carlos espera Não é bobo Luísa Ferretti É castigada Por Carlos E Lívia Carlos De vida feia Com a União Ao seu lado Lívia Já Tem certos problemas Nossa Que ult De Flávio Que é melhor De paz Vindo justo No meio Não Flávio Se aproxima Hum Infelizmente O ataque Do Betinho Tornou ineficiente No momento A Pengame Embora tenha sido Uma jogada Muito bonita A Pengame Mesmo assim Levou vantagem Está atacando a torre Nesse momento Enquanto isso No top Vitor E Mateus Se enfrentando novamente Mateus Mostrando certo Desconforto Na cadeira Não sei O que ocorre com ele Eu acho que Ok Quem será que leva Vitor Mostrando Deficiência Vitor Punico Punico Kauê Rapidamente O Farmer Os Minions Estão Para o lado De Vitor Hum Luiz Chega Para ajudar O Vitor Kauê Mateus Não tem chance É destruído Mas foi uma batalha Boa Foi uma batalha Interessante De ser acompanhada Realmente Flavia e Lívia No meio Somente Luiz No meio Não Carlos e Lívia No bot Luiz É um suporte Ela não Possibilita Montar Porém Kauê Com seu Draven E Kaique Com a Sejuani Se aproxima Sejuani é essa Que fica montada Em um Mamute Interessante Ver Kaique Fazendo O jogo de Jungle Jungle Infelizmente É muito mais técnico Teórico O B-Team Pega o Aralto Do Vale Uma jogada Rápida Formidável Uma jogada Que pode virar O jogo Completamente Embora Eles não Estejam perdendo O Tem Game E o B-Team Estão Extremamente Acirrados Nessa partida Joane Fazendo O seu Lute Flavia Não Flavia Preveu o perigo Na Jungle O Pop Luiz Fazendo Um ataque Conjunto Em cima Da Sejuani De Kaique Nossa Alex Pega A Sejuani Luiz Avança Com o seu Recuerim Rapidamente Nossa Kaique É punido Totalmente Kaique Tem que Recuar Não consegue Fazer A Jungle Enquanto Isso Por causa Da sua Baixa Vida Ou faz O homem Não tem Medo O homem Faz A Jungle Mesmo Com Uma baixa Vida O Contenso Na Botlane Um jogo extremamente Acerrado O Civil De Carlos E A Leona De Luisa E A Yumi De Lívia É Rápido Sessão Já Passe Ok Carlos Controla O E Luiz Aparece Para Ajudar O Amigo Lívia Um Hif Kill Skill É Essa Daí Você Controla Com Mouse Exatamente O E O Luiz Não se Mantém No Mato Luizu não quer subir de briga, só que não quer guerra, só quer paz. Carlos pensa em entrar pra base, porém é uma deliminação. Chega, ele prefere ficar. Enquanto isso, Cíndra de Breno. Será que ele vai se encontrar com o Luiz? Luiz seu regarinho? Acho que não. Porém, Flávio e Breno, o embate dos dois. É totalmente esperado. Ambos contra ambos. O Flávio decide deixar os minions para Breno. Luiz e Flávio. Kaique avançando por cima, temos... Uh, Aralto é solto na mid lane. Aralto ataca. Destrói a primeira barricada, porém não é suficiente para acabar com a torre. Foi um pouco mal planejado para jogar do Aralto. Eles não esperavam que ia chegar o auxílio de Breno. Eles esperavam encurralar. Assim que chegou, eles abandonaram o ataque. Cauê é castigado por Carlos. Luiz espera uma oportunidade para atacar. Havia uma sentinela ali, não há mais. Cauê e Luiz e Ferreti retornam para a base. Tomaram uma água. Vamos, meninos de azul! B-Team, vocês possuem a torcida do segundo ADM. Obrigado a todos que estão acompanhando a live nesse momento. Fazemos isso como uma diversão só para brincar, para fazer uma coisa nova para a escola. B-Team, vocês possuem a nossa sentinela. B-Team, o Carlos e o Lívia são encurralados. Preferem recuar do que ter um combate extremamente justo. Partida acirradíssima. 2 abates a 4 para o A-Pen Game. 19 mil de ouro a 22. Porque ele tem muito controlado. O A-Pen Game começa a fazer o dragão. Cauê fez um e-mail de jogo ali esperando. B-Team já avança. Infelizmente, não são muitos. Uhul! A U-T de Flávio não serve para muita coisa. Os que avançaram no B-Team foram destruídos. Luiz fez um jogo pouco pensado, na minha opinião. Eram 4 campeões. Ele tentou roubar o dragão, mas o dano deles o dano da P-Game era muito superior. Enquanto isso, o Nota T-Lane novamente um jogo extremamente equilibrado Nota T-Lane. O 7 de de Victor contra o Renekton de Mateu. Extremamente equilibrado. pouca diferença de farm, pouco combate. Os dois se peçam e os dois estão em níveis parecidos. Não é? Estou no mesmo nível. Flávio destrói completamente o bot. Pega todo o ouro para ele. Os caras avançam, alivia ao seu lado. A recompensa é oferecida ao Bitinho. Cada torre que eles destroem é mais uma... É mais ouro que eles ganham. Cauê e Luiz Nathete chegam na bot lane. São 11 horas a segunda partida do campeonato de briga afinal de DT15. O primeiro do centro, Paula Souza, está em decorrência. Uma briga... Mateu encosta na torre, encosta em Victor, mas parece que nada abala o Bitinho. O Apenham chega no arauto, despercebe o perigo, Mateu provoca, Luiz recua. Livia tenta acertar o Luiz com o seu esquema e o seu menor acerta. O Carlos destrói a onda de Minions rapidamente. Cauê não se vê muito propício a avançar em cima do Inigo. Tenta fazer ali uma brincadeirinha, um meio-jogo, mas sabem que é só ameaças vazias. Talvez espera seus Minions. Os dois times jogam skills um no outro, um com pouco. No fim, uma partida, os Minions avançam. Carlos vai castigando um pouco os inimigos, mas vai ter desvantagem. O dano da Leona de Luiz é bem alto para ser um suporte. O Seville de Cauê destrutador contra a Luiz. Eles avançam em cima de Carlos, Carlos tem de recuar. o recarim de Luiz e a Lux e Flávio chegam para ajudar a Lux Zulta. Temos uma troca entre os dois times. Breno também sai da Santa Pelém, da Midi Lane. Taca com velocidade, com coragem. O Bichini segura a onda Kaique escondido no mato. Ele não percebe e passa. É morto por Breno. Breno e suas cindas também perigosos no combate. E aí temos uma demonstração de skins. O Vitor retorna para a top lane. A top lane é extremamente equilibrada. Gol Pain, Crash Talk no chat. Aqui agradecemos a Emily Fanato por falar no chat de mostrar essa torcida ao Bichini. Flávio decidiu ficar na bot lane pelo visto. E o Midi Lane agora é decidido por Carlos e Lígia. Flávio e esses que dão muita vantagem ao seu adversário. Breno possui um nível muito alto para o início. Breno e só sinta 138 de saque. Mostrando que o Apen Game está com uma vantagem muito boa em segundo Bichini. Não é? Sobre essa vantagem. Luiz já pego e já acertado na jungle não tem chance. O time inteiro Apen Game avança. Matheus provoca Vitor Vitor começa a pegar Matheus troca entre os dois. O Vitor faz uma grava interessante. Vitor atrai Matheus para a sua torre. Carlos e Lígia chegam para ajudar. Vitor não tem muita capacidade. Matheus é morto por esforço conjunto. Foi necessário muito para destruí-lo. Agora a equipe primeira pega o dragão da montanha e isso abre uma vantagem. Eles destruíram o dragão infernal e o dragão da montanha. Esses dragões conseguem habilidades passivas permanecem durante o jogo que são esmagadores. São esmagadores mas conseguem vantagem aos jogadores. Ok. Top lane temos agora um equilíbrio. Top lane uma torre destruída. Primeira torre sendo mantida. Vemos que a que está conseguindo se manter muito bem no top embora no bote Flávio encontre dificuldades. Flávio sozinho contra três para alto do vale esmagado na top lane. Esmagado na mid lane. Luiz 10 vezes no retorno para base Kaique não esperava esse ataque mas Kaique não sai machucado somente recua. Ok. temos o Barão na short esperança para o Bichin Bichin abre vantagem sobre Bichin uma vantagem muito clara sobre Bichin desafiador. Agora o time está sem unido promete fazer Barão podemos ver pela intenção deles podemos ver a concentração na cara de muitos jogadores retorno para base Vitor pinga o Renekton Kaique não tem coragem de enfrentar Victor e vai embora Carlos de Lívia mantendo a mid lane esse que está com muita vontade Breno que atualmente está 5 barra zero vem abrindo Emelie Canata agradecendo o agradecimento obrigado muito Emelie por me acompanhar pelo seu próprio celular Interessante A Flávia com sua Lux Flávia conseguiu acompanhar agora o jogo de Breno já estão acirrando os Lívia Luiz é punida por Carlos e Lívia Barão esperando para ser pego Temos uma brincadeira entre os dois times time se desconcentrando se levantando é Matheus e Kaique avançando para o barra churra esperando pegar Flávia Carlos Carlos impede a wave de minhas de chegar para uma jogada inteligente concedendo assim para ele um farm concedendo para ele controle de wave Carlos Carlos e Lívia aparte para ajudar Flávio na botlane talvez sozinho contra Mateus enfim interessante temos Luiz se preparando para fazer Baron não derrubou Baron muito cedo ainda Flávio brigando com Mateus no bot Flávio garante a wave para ele Mateus retornando para a base mudou de ideia retornou para a base sem medo de ser feliz a PN reunida Kaique e Breno fazendo ali um mid com top vamos ver essa jogada vamos acompanhar Luiz Luiz a essa Luiz a essa pegam rapidamente o dragão sem ninguém para atrapalhar o jogo sem ele começa a derrubar uma maior vantagem no mitin isso com certeza Carlos puni Carlos é punido Carlos é encurralado Carlos decua Carlos é esmagado a Lívia com suiúme sendo destruída tá lindo Breno Breno fantástico jogando um homem sem condições com sua cimbra e eles partem para pegar o barão agora por os dois eliminados do bichinho claro fica fácil sem muitos desafios não há ninguém para atrapalhar o jogado nesse momento barão dizimado que somente a Recarim de Luiz e a Lux de Flávio estão vivos no momento o Luiz chega com tudo com tudo oh droga temos um spoiler no final mas vamos continuar se não 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 A gente não vai ficar entrando isso, pô. Carceliano controla o Wave. Kaique faz a jungle. Kaique, esse é um excelente jungle. Suacijoane destruindo o time inimigo. Victor chega e pensa em não brigar com Kaique. Aí que vai. Temos um sete receio do Bitinho de avançar. Breno chegando pelo meio. Carlos desperta o adversário. Breno ataca. Breno destrói Carlos com o time. Luiz chega para atacar os dois. Então Luiz e Victor. A torre do meio ainda de pé para a Pain Game. Luiz tem a pouca esperança de pegar o farm e tentar virar o jogo. Só que a vantagem da Pain Game é muito alta. Três abates a onze, dez mil de ouro de diferença. Além dos quatro dragões e do barão pegados por ele. Infelizmente, Emily, você estava torcendo para algumas vezes que estão em mãos mensais. Mas será que a virada ainda é real? Flávio Hulto errada. Erram skills. Isso complica demais o jogo deles. Vitor tenta controlar Luiz e Cauê. Muito difícil isso. Breno está lendário. Vamos ver o que aconteceu para Breno ficar lendário? Então nesse momento o Breno. Acompanha a jogada. Breno ulta. Eliminou o Carlos utilizando as habilidades de Síndrome. Os dois times grudados aqui na torre. Um perigo para o B-Team. Luiz ataca Luiz. Luiz é atacado por Caete. Eles estão sendo desmados no próprio Nexus. B-Team. Foi um prazer tê-los no campeonato, mas... O Nexus completamente sem defesas. B-Team completamente avassalado. B-Team fica na torre antes da vitória. Lívia é a única viva. Lívia consegue ver o que está acontecendo com o seu time. Direto da base. Lívia com muita tristeza. Ver o Nexus caindo. E temos uma vitória. A vitória do primeiro campeonato de League of Legends do Centro Paula Souza é da PNM. Massalma a todos os vencedores. Por favor, equipe vencedora. Fica aqui do meu lado. Fica aqui do meu lado, por favor. Fica aqui. Equipe constituída por Kaique Bernardo, do Terceiras Atas. Breno, Matheus, do Terceiro ADM. Matheus Mago, do Terceiras Atas. Cauê Garcia, do Terceiras Atas. E Luísa, do Terceiras Atas. Alguém quer dar uma palavrinha? O pessoal está se tornando lá. Fala aqui, Breno. Agora a Breno falando. Breno, Matheus. Eu só achei injusto que porque pegaram o meu main nos dois jogos, eu não consegui jogar de Lux. Obrigado, é isso. Por favor. Quer uma palavrinha, Luísa? Tá bom. Os dois times, por favor, apertem as mãos. Obrigado, vamos ver aqui. É, podemos ver. O B-Team passou por um sufoco nos dois jogos. Foi uma disputa extremamente acirrada. Embora a vitória da PNM tenha vindo até que rápido. 20 minutos de partida. Uma média de 20 minutos de partida. Foi um jogo bom. Muito obrigado a todos por acompanharem. Talvez haja a disputa de terceiro colocado entre o Nubes Terceiro e o Enfio Pouro. Mas ainda veremos, nós sabemos, se os dois times estão aqui. Muito obrigado a todos. Uma boa sexta-feira. Até a próxima. Eu vou colocar o FNM, Row em Howdy. Olha lá. E мы o searching.